Bom, estamos de volta com a segunda parte da demonstração do uso de tuplas junto com o Sprite Operator, com o Lembreded Tuple também, usando o TypeScript. Como o vídeo anterior ficou um pouquinho grande, resolvi fazer um pouco mais condensado esses três últimos exemplos, porque eles são bem mais específicos e eu preciso explicar com um pouco mais de calma para vocês. Lembrando, se esse é um tipo de vídeo que vocês curtem, deixe o seu like, compartilhe esses vídeos em suas mídias sociais, seja no Twitter, Facebook, LinkedIn, o que for, Telegram, Discord, até mesmo no Instagram também. Sempre eu procuro lançar esses vídeos a cada 15 dias, em torno de 5 a 7 vídeos a cada 15 dias. Lembrando que a emenda desse curso já está disponível lá no repositório do GitHub, conforme já está disponível aqui na descrição desse vídeo. E seguindo também a documentação do, da documentação do TypeScript, mais o livro do Boris Tierney, que foi uma recomendação do time do TypeScript em relação a criar esse conteúdo aqui para vocês. E principalmente agora, em relação em conjunto ali com o novo curso do Microsoft Learning, que já está disponível lá, totalmente gratuito para todos vocês. Bom, vamos fazer aqui o exemplo 5, que é justamente a gente fazer o uso de lista de tuplas heterogêneas usando o Sprite Operator, tá? Porque, até porque aqui no exemplo 4, que eu até antecipei, a gente usou aqui uma lista homogênea, né? Usando somente um tipo primitivo dentro dessa tupla. Mas vamos trabalhar com uma lista heterogênea de uma tupla. A gente pode trabalhar com dados primitivos diferentes dentro de uma tupla. Então é isso que a gente vai ver agora. Vamos criar o mesmo exemplo, só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável, onde eu vou chamar de lista frutas 2 e eu vou dizer que dentro desta tupla, eu vou ter alguns dados primitivos, não somente string, mas outros dados primitivos. Eu vou ter também ali um number, eu vou ter um boolean e eu vou ter uma sequência de dados de frutas, né? Então eu vou botar aqui que eu vou ter também várias informações de frutas. Então aqui eu vou dizer que nós temos aqui dentro 2, 4, 5 frutas. Será que são verdadeiras essas frutas? Vou dizer que é true. E o que eu vou fazer aqui? Em vez de eu repetir as informações dessas frutas, eu vou reutilizar a variável que eu usei no exemplo 4. Como é que a gente pode fazer isso? Então basta usar o spread operator, então eu vou botar aqui os três pontinhos e chamá-lo lista frutas. Por quê? Esta lista frutas aqui, deixa eu só ativar aqui o zoom. Esta lista frutas aqui, ela já está declarada aqui no exemplo 4, não é verdade? Que a gente fez no vídeo anterior. E esta lista frutas aqui, ela tem guardada todas as informações dessas frutas dentro dessa tupla, tá? Está guardada aqui dentro desse list, desse spread operator, desse rest elements aqui. Então não necessariamente eu preciso estar reprisando os dados. Você vê como é que é importante a gente entender a linguagem. Porque você pode estar economizando tempo, deixando seu código mais conciso. Às vezes você está precisando replicar uma informação em uma outra função. Você não precisa declarar novamente, é só você reaproveitar o que já foi declarado. Então eu achei, assim, sensacional o uso de spread operator em conjunto com tuplas. Feito isso, aí a gente vai botar aqui um ponto e vírgula, claro, né? E vamos fazer, passar essa informação. Nesse caso vai ser lista fruta 2. Então se a gente executar esse código, só aumentar um pouquinho aqui. E olha que legal, ele passou para a gente aqui as informações de 5, que é justamente o que eu defini dentro da tupla. A informação do boolean e a lista do exemplo 4. Ou seja, eu não precisei reprisar os dados. Então em que situação e circunstância a gente pode estar fazendo uso deste recurso? Com certeza em uma circunstância de uma função ou até mesmo uma classe que contém inúmeras propriedades. A gente já viu que em algumas bases de dados, tem certas propriedades que tem inúmeros campos. Por exemplo, o campo pessoa, ele vai ter nome, sobrenome, endereço, telefone e por aí vai. Então são campos, são dados que vão necessitar de muitas propriedades. Então em vez de você ficar todo momento, a todo momento ali criando. Opa, vou criar aqui um let pessoa, qual let pessoa é igual a nome, pessoa e cria aquele diesel gigantesco. Não, não precisa fazer isso. Faz uso do list operator, do spread operator, perdão, e replica ele dentro de uma tupla ou algo parecido. É bastante útil, vocês podem estar fazendo vários exemplos, inclusive eu até recomendo que vocês aqui, não se prendam somente aos exemplos que eu estou fazendo aqui. Procurem fazer pesquisa a respeito do assunto, inclusive fazendo os cursos que eu indiquei, até mesmo lendo a documentação oficial do TypeScript e tentar criar outros exemplos que vocês podem estar aplicando justamente a tupla em conjunto com o spread operator. Então está bem explicado essa parte aqui. Então vamos agora para o próximo exemplo, que é o uso de tuplas em funções. Então vamos fazer esse segundo, esse penúltimo exemplo aqui. Eu vou criar aqui uma função, onde essa função eu vou chamar de listar pessoas. E dentro de listar pessoas, o que eu já vou fazer aqui? Eu já vou brincar já com labelled tupla. Então vou botar algumas labels dentro da minha tupla. Então vou dizer que nomes vai ser do tipo string, uma cadeia de string e idades também do tipo number. Note que eu não estou atribuindo um tipo para um parâmetro, eu estou atribuindo o tipo da tupla dentro do meu parâmetro. Isso aqui é um parâmetro de uma função, isso aqui também é um parâmetro de uma função, mas vocês têm que entender que isso aqui, seguido de um dado primitivo e mais um colchete, eu estou dizendo que isso aqui é uma tupla de dados primitivos de uma string de tupla de nomes. E é difícil de explicar isso, mas é muito importante enfatizar isso. E aqui é um segundo parâmetro dentro dessa função, onde ele tem ali idades, ele é um do tipo primitivo de tupla de number. Então feito isso, eu vou abrir e fechar aqui, eu vou dar um return de como é que a gente faz para retornar essas informações. Como eu não defini de fato o que eu vou fazer aqui, então vou fazer o seguinte, antes de eu botar o return, eu vou criar uma variável aqui embaixo que eu vou chamar de resultado e eu vou chamar justamente essa função, que é o listar pessoas. Olha o que vai acontecer aqui. No ato que eu coloco os dois parênteses ali, ele já diz o seguinte, olha Glaucia, Esta função, ela está esperando dois parâmetros, mas não são parâmetros assim qualquer, é um parâmetro de uma tupla. Então você precisa atribuir ali no primeiro parâmetro ali, deixa eu só voltar aqui, deixa eu só... Beleza, só mostrar aqui para vocês, olha, então ele está pedindo aqui nomes e idades. Então como é que a gente faria isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai botar aqui entre colchetes, vou botar aqui o meu nome, vou botar o nome do meu falecido cachorro e o segundo parâmetro, olha lá que ele está esperando, ele está esperando as idades dessas pessoas. Não vou botar o nome do caso, porque senão eu estou pedindo pessoas, né? Então eu vou botar aqui o nome da minha mãe, Jurema, pronto. E aqui em idades, eu vou botar justamente a minha idade, 34, e a idade da minha mãe que é 68. Olha que legal. Então isso aqui, isso aqui é diferente disso aqui, quer ver? Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é diferente disso aqui, tá? Isso que vocês têm que entender. Isso aqui é atribuição, a gente está fazendo um Labeled do tipo do parâmetro da função, né? Até porque tudo que a gente faz dentro do TypeScript a gente tem que tipar. Isso aqui é uma tipagem, além de uma tipagem, é uma tipagem de um dado primitivo de uma tupla, tanto que ela está vindo seguida de uns colchetes. Então, já viu? Se você vê uma função onde dentro desse parâmetro ela vem seguido de um dado primitivo, seguido de um colchete, pode ter certeza que ele está esperando aí um conjunto de tuplas, né? De um array de tuplas, tá? Deixa eu só tirar isso aqui, senão pode confundir vocês. E aí? E para eu obter o resultado, né? Vou botar aqui o console.log, botando aqui o resultado. Se eu executar isso aqui vai dar undefined, porque eu preciso de um retorno dessa função, toda função tem que ter um retorno. Então, qual vai ser o retorno dessa função? Eu posso botar justamente um spread operator também, dessa forma assim. Olha que lindo, né? Bem funcional, né? Então, vamos executar esse código para ver o que vai acontecer. Digitei errado aqui a palavra node, então é node, e agora sim. Aqui, retornou justamente os dados dentro da minha função. Então, já aprendemos aí a fazer o uso de tuplas dentro de uma função. E por último, vamos agora fazer o último exemplo. Esse exemplo vai ser um pouquinho mais longo, mas necessário. Eu vou criar aqui um tipo pessoa, um type, type pessoa não, um type nome, onde eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou botar uns pipes aqui, e dentro dele eu vou botar assim, primeiro nome, vai ser do tipo string. E dentro dele, sobrenome, também do tipo string. Mas, pode acontecer no sistema, em algum dado avançado, você tem que colocar obrigatoriamente seu nome do meio. Aí como é que a gente pode tratar dessa forma? Então, não tem problema. A gente coloca um ou aqui, repete aqui como primeiro nome, vou botar aqui string. Nome meio, também como uma string. E o sobrenome, também como uma string. Lembrando que a gente também pode trabalhar com uma tupla heterogênea. Poderia botar aqui idade, como botando nome, number também, enfim, não tem problema. Então, mas só para não confundir vocês, vou deixar dessa forma aqui. Beleza. Então, tá aí o meu tipo nome, a qual ele pode precisar receber este primeiro item ou o segundo item. Esse pipe aqui significa ou. Beleza. Então, vou criar aqui uma função que eu vou chamar de criar pessoa. E dentro deste criar pessoa, eu tenho que criar um parâmetro para este tipo de nome. Só que quando a gente está trabalhando com type, depois eu vou estar explicando em aulas um pouquinho mais avançadas. Isso aqui é um item um pouquinho mais avançado. Já estou até avançando um pouquinho além da conta. Nesse caso aqui, eu posso estar recebendo qualquer tipo de nome, não é verdade? Então, vou botar aqui um spread operator, botando nome, que é do tipo nome. Aí eu vou botar aqui um retorno. Já até sei que o meu retorno vai ser esse spread operator aqui. TypeScript é uma linguagem bastante funcional, até porque ela segue o mesmo conceito aí de JavaScript. E aqui no console.log nós vamos fazer o seguinte. Olha que interessante. Eu vou chamar aqui a minha função, criar pessoa. E olha o que acontece aqui. No ato que eu faço a chamada da minha função, olha o que aparece aqui. Ele aparece um de dois. Olha que interessante. Então, aqui ele está chamando justamente este primeira premissa, que é justamente a premissa do primeiro nome e do sobrenome. Mas eu também posso escolher a segunda premissa. Só chamar aqui de novo, que é justamente usando o... Chamando o primeiro nome, nome do meio e o sobrenome. Em que circunstância nós podemos fazer uso disso? Em inúmeras circunstâncias dentro da programação e principalmente em sistemas um pouquinho mais complexos. Às vezes pode haver circunstâncias que a pessoa precisa definir um dado ou um outro. Então, você não precisa estar recriando funções para isso. Você pode estar usando, fazendo essa lógica por cima e usando uma tupla com um Labeled ou até mesmo em conjunto com o spread operator. Quando eu vi isso no livro do Churning, do Boris Churning, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso entender muito bem o que foi feito aqui e tentar replicar de uma outra forma mais elegível para que as pessoas possam entender. Inclusive, eu vou estar deixando na documenta, aqui na descrição desse vídeo, uma explicação um pouquinho mais detalhada na documentação oficial do TypeScript em relação a este uso. Porque isso aqui foi algo que foi lançado recentemente numa versão muito recente do TypeScript. É uma coisa que veio da versão 4.1, alguma coisa do tipo. Inclusive, eu vou até estar deixando na descrição desse vídeo uma explicação um pouquinho mais detalhada em relação ao uso de tuplas, usando o type, usando o spread operator, algo do tipo. Nesse caso, eu vou usar a segunda premissa e nesse caso aqui, eu vou definir aqui o meu nome e o meu sobrenome. Mas eu poderia também, ao mesmo tempo também, usar a segunda informação, que nesse caso vou botar o de Souza e a vírgula. Tanto que ele já até identificou que eu estou usando a segunda premissa aqui. Se eu executar esse código, ele vai funcionar. Vamos ver aqui. Olha que legal. Ele retornou justamente a primeira premissa e a segunda premissa. Então, nesse vídeo nós podemos ver exemplos um pouquinho mais avançados de como nós podemos fazer uso de tuplas usando o spread operator com o lambda de tuple em TypeScript. E podemos ver que em circunstâncias de projetos um pouco mais complexos dentro do TypeScript, onde obtém inúmeras propriedades, inúmeros campos. A gente pode estar fazendo um bom uso desses duas características, essas duas features que foram criadas recentemente na versão 4 do TypeScript. de uma maneira que pode deixar seu código lindo, resiliente, elegível e principalmente muito bem bonito, por assim dizer, para que outras pessoas consigam entender o que foi feito no seu código. Lembrando que é muito importante, que é até uma boa prática de programação. Então, se você estiver trabalhando em um projeto e a pessoa não estiver entendendo o que foi feito no seu código, explicar, passar o conhecimento, até mesmo documentar o que foi feito. Bom, se esse é um tipo de vídeo que você curte, então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e nos vemos daqui a 15 dias com mais vídeos sobre esse curso maravilhoso de TypeScript. e espero também alguns feedbacks de vocês. Inclusive, deixa eu só mostrar aqui para vocês, todos os códigos desenvolvidos já estão disponíveis lá no repositório do GitHub. A única coisa que eu peço a vocês, de coração, é que vocês ponham um Star, que se esse projeto ele ganhar uma certa... ele pode ganhar uma certa visibilidade dentro do GitHub por justamente receber inúmeros stars. Então, vamos tentar quebrar a meta aqui de tentar chegar a mil estrelinhas, por enquanto estamos com 508. Mas se eu chegar até o final desse mês de abril com mil estrelinhas, eu já vou ficar muito feliz e esse projeto vai se tornar um pouco mais relevante e vai conseguir se expandir para outras pessoas que queiram obter o conhecimento totalmente gratuito de TypeScript sem precisar pagar nada. E claro, se você quiser apoiar esse projeto, tem um botão aqui de Buy My Coffee. Se você quiser apoiar esse projeto por apenas um valor de um cafezinho, vai ser bem agradecido. E o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou reverter em sorteios de livros durante as minhas lives ou até mesmo sortear algumas camisetas e stickers. Nada fica comigo. Tudo é devolvido para a comunidade. Então, nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.